Tá com saudade do meu beijo e do meu chan, passa amanhã, passa amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram, passa amanhã, passa amanhã Cê é mix gravações, gravando tudo com qualidade É estouro meu patrão, supermercado nossa terra Fala meu patrão Neto Belmino, bota pra tocar janduí O meu coração não tem armadura de aço pra me proteger Se você não sabe amar, então acho melhor você me esquecer Eu tô caindo fora, fora da sua vida, sei de empurrar esse amor com a barriga Tá querendo o meu tempo, mas toma um segundo pra sair do meu coração pela porta dos fundos Tá com saudade do meu beijo e do meu chan, passa amanhã, passa amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram, passa amanhã, passa amanhã Tá com saudade do meu beijo e do meu chan, passa amanhã, passa amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram, passa amanhã, passa amanhã Alô meu patrão, pro tatuarte, aquele abraço O meu coração não tem armadura de aço pra me proteger Se você não sabe amar, então acho melhor você me esquecer Eu tô caindo fora, fora da sua vida, sei de empurrar esse amor com a barriga Tá querendo o meu tempo, mas toma um segundo pra sair do meu coração pela porta dos fundos Tá com saudade do meu beijo e do meu chan, passa amanhã, passa amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram, passa amanhã, passa amanhã Tá com saudade do meu beijo e do meu chan, passa amanhã, passa amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram, passa amanhã, passa amanhã RJ Bebidas Barra do Totô Espetinho do Paulo em Rutej Barra do Jota em Poço Escuro Isso é mix, travações, travando tudo com qualidade Toda feijada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando e querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo da boca E o raqueiro que é pra louca vai escolher quem vai pegar Tudo é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão me toca, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse empresário Nunca aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Alô meu patrão pro tatuarte, aquele abraço LF Variedades, meu patrão França, aquele abraço Toda feijada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando e querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo da boca E o raqueiro que é pra louca vai escolher quem vai pegar Tudo é grande, não importa, a gente chama na canhota O rabo, a mão me toca, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse empresário Nunca aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Tão cheia de certeza, você duvidou Que não haveria mais resquícios de amor Saiu perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora está aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor aí logo passa É que o frio na barriga, a saudade esquentou Seu Jean Capoteiro pra curtir com a moçada É canto dos amaros E agora está aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha distância zerou O amor que tinha distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não, que essa dor aí logo passa Alô, seu Pedro Vaqueiro, do Nalúcia Bota pra tocar, Dido Viana É, tem gente aí Mas eu entro descalço, que fininho Ninguém vai ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura na sua casa Antes de dormir A gente faz amor baixo Para não acordar o visão Deixar a TV ligada Até pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não tá pra lá, não vem pra cá Com a mão vai balançar Alguém pode escutar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Amor gostoso é escondido É, tem gente aí Fazer vento descalço Que fininho Ninguém vai me ouvir Se você Me permitir Fazer essa loucura Na sua casa Antes de ouvir A gente faz amor Baixão para não acordar O bisão Deixa a torre ligada Aqui pra desfaçar Lugar pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá Calma, vai balançar E alguém pode escutar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais É estouro, meu patrão Supermercado é nossa terra Alô, meu patrão, Neto Belmino Fim de semana chegou Vai dar é bom Preparei os cavalos Regulei o som Fim organizado Parque de vaguejada Só vou parar no posto Pra tomar uma gelada O banho rolando na pista Sobe o poeirão A baqueirinha no som Fim de frente do paredão Põe a caixa e mulher Sobe o poeirão Fim de frente do paredão Ninguém só nos chama Derrubando Com você Será que sua alma tem a mesma cor da minha Ou tem alguém no som Ou tem alguém no cima dando aquela ajudinha O fato é que a gente combina O fato é que a gente combina Você é o meu amor sob medida Caso também na minha vida Deixou meu coração de voar Vou só provar Vou só provar o gosto da sua boca Eu não quero saber de outra Você é o grande amor que vicia Você é o meu amor sob medida Caso também na minha vida Deixou meu coração de voar Vou só provar o gosto da sua boca Que eu não quero saber de outra Você é o grande amor que vicia Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Eu sou um pouco mais esperto Não bater sem vinte e foge Quando tem que ser discreto Chegar seu sentimento Enquanto que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz do que um ser que só faz amor Quero te ver se não quer ser algo mais Quero te ver acordar Sem maquiagem E aí Estouro meu patrão Supermercado Nossa terra Alô meu patrão Neto Belmino Zé Mix Gravações Gravando tudo com qualidade Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Eu sou um pouco mais esperto Não bater sem vinte e foge Quando tem que ser discreto Enxergar seu sentimento Por que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Eu ando medindo demais É que ontem eu disse eu te amo né Até o fim da minha vida Eu menti Se tiver outra vida vou te amar também Eu tenho mais Quando eu chegar Cansado em casa O antigo e tô sem sono E que ainda aguento uma noite inteira Ouvindo como foi seu dia Eu só minto porque é mentira Até certo ponto Serve promete Verdade que querem escapar Coração que não tem freio Não tem filtro Quando ama Quer gritar pro mundo Que achou quem tanto procurou Cê tá certo eu tô Cê tá certo eu tô Mentindo demais Cê tá certo, eu tô mentindo demais Cê tá certo, eu tô mentindo demais Eu ando mentindo demais e mais É que ontem eu disse eu te amo né Até o fim da minha vida né Eu menti Se eu der outra vida eu vou te amar também E tem mais Quando eu chegar cansado em casa Eu menti que estou sem som Que ainda aguento uma noite inteira Ouvindo como foi cedida Eu só minto porque a mentira Até certo ponto serve pra mentir Verdades que querem escapar O coração que não tem freio Não tem filtro quando ama Que habita pro mundo que achou quem tanto for Cê tá certo, eu tô mentindo demais 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 Doutor, acho que estou mesmo aduentado Estou sentindo a fracos Estou sentindo a fracosa nos braços Já não consigo abraçar mais ninguém Doutor, acho que estou mesmo enlouquecendo Meu peito dói mesmo sem tá doendo Já não consigo amar outro alguém Doutor, eu sei que casa é complicado Mas me dá o resultado da receita E quer saber O que o doutor falou pra mim O problema tá fácil É só voltar pra ela Nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia Fazer amor com ela Pro resto da vida é Daniela O problema tá fácil É só voltar pra ela O nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia Fazer amor com ela É pro resto da vida Daniela O doutor me receitou O meu remédio é ela O doutor me receitou O meu remédio é ela Volta pra tocar, Jani Cê é mix gravações Gravando tudo com qualidade Doutor, acho que estou mesmo aduentado Estou sentindo a fraqueza nos braços Já não consigo abraçar mais ninguém Doutor, acho que estou mesmo enlouquecendo Meu peito dói mesmo sem tá doendo Já não consigo amar outro alguém Doutor, eu sei que o caso é complicado Mas me dá o resultado da receita aí Quer saber O que o doutor falou pra mim O problema tá fácil É só voltar pra ela O nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia Fazer amor com ela Pro resto da vida é Daniela O problema tá fácil É só voltar pra ela O nome do remédio é Daniela Nove vezes por dia Fazer amor com ela Pro resto da vida é Daniela O doutor me receitou O meu remédio é ela O doutor me receitou O meu remédio é ela O supermercado, nossa terra Alô, meu patrão, reto Belmino Você sai, passa horas na rua Nem diz onde foi Nem diz onde foi Chega em casa cheirando a bebida Nem me diz um oi Sai do banho, se deita na cama Com o corpo molhado Nem me dá um beijo de boa noite Me deixa jogado Durmo com saudades de você Com você do meu lado Saudades que me mata Sonho que me faz viver Você só me maltrata Mas continuo apaixonado por você Saudades que me mata Sonho que me faz viver Você só me maltrata Mas continuo apaixonado por você Sai do banho, se deita na cama Com o corpo molhado Nem me dá um beijo de boa noite Me deixa jogado Durmo com saudades de você Com você do meu lado Saudades que me mata Sonho que me faz viver Você só me maltrata Mas continuo apaixonado por você Saudades que me mata Sonho que me faz viver Você só me maltrata Mas continuo apaixonado por você Saudades que me mata Sonho que me faz viver Você só me maltrata Mas continuo apaixonado por você Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varrindo E os convidados de queixo caído Vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varrindo E os convidados de queixo caído Vivendo levar ela embora comigo Zé Mix Gravações No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e um desconformado E dois doidos varrindo E os convidados de queixo caído Vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varrindo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ainda bem que o nosso lance era recente Pegação só de momento, ainda não tinha sentimento Eu me entregando, esperando um pra sempre Você me traiu na frente da torcida do Flamengo Eu me dei, me entreguei, dediquei a você E você vacilou, ferrou tudo Eu tô bebendo, mas não é sofrimento Tô levantando a mão pro outro, agradecendo Foi livramento, coraçãozinho malandro, tava atento Se já te quis um dia, eu nem me lembro Ainda bem que era esquema, já pensou se fosse casamento Foi livramento, coraçãozinho malandro, tava atento Se já te quis um dia, eu nem me lembro Ainda bem que era esquema, já pensou se fosse casamento Isso é mix, gravações, gravando tudo com qualidade Ainda bem que o nosso lance era recente Pegação só de momento, ainda não tinha sentimento Pegação só de momento, ainda não tinha sentimento Eu me entregando, esperando um pra sempre Você me traiu na frente da torcida do Flamengo Eu me dei, me entreguei, dediquei a você E você vacilou, ferrou tudo Eu tô bebendo, mas não é sofrimento Tô levantando a mão pro outro, agradecendo Foi livramento, coraçãozinho malandro, tava atento Se já te quis um dia, eu nem me lembro Ainda bem que era esquema, já pensou se fosse casamento Foi livramento, coraçãozinho malandro, tava atento Se já te quis um dia, eu nem me lembro Ainda bem que era esquema, já pensou se fosse casamento Zé Mix, gravações, gravando tudo com qualidade Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Lá gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Lá gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora A galera do interior é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora A galera do interior é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora Legenda por Sônia Ruberti